A gente comprou esse doce que eu não sei o que que é, mas eu acho que é de feijão. Ai, que bonitinho! It's a little bird! Really? Yeah, it is. Oh, yeah. Take it. Let's try it. Hmm, it's not chocolate. Hmm. No. A gente veio aqui hoje no templo de Asakusa, que é o mais antigo templo daqui de Tóquio. Foi construído em 625, se eu não me engano. E é muito legal porque antes da gente chegar no templo em si, tem essa feirinha toda gigante aqui, pra gente poder comprar, tipo, souvenir, tem os kimonos tradicionais. Olha, gente, os chinelinhos típicos. Que legais. Só que eles são muito caros, são tipo 45 dólares. Gente, é tipo, é uma loja só de rachis. Vários tipos, mas são muito caros. Eles devem ser tipo, sei lá, ser um colecionador ou alguma vez. Tem até comida decorada. Olha, isso é tipo um biscoitinho. Ai, meu Deus. Tem muita coisa. Gente, olha essas mini corujinhas. Você compra uma delas pra você colocar na sua carteira, daí você escolhe o que você quer pra você. Se você quer ser feliz, amor, paz, boa sorte, sonhos, boa energia ou dinheiro. Eu comprei uma daquelas corujinhas pra realizar meus sonhos. E aí, Sear comprou um do quê? É, good luck. Good luck. Ai, que fofo, gente. Agora estamos protegidos. Olha, gente, pra fazer chá. Que legal, vem o potinho e as xicrinhas pequenininhas pra tomar chá. Agora a gente chegou real no templo mesmo, depois de passar por esse mercadão. E tá cheio de gente. Hoje é tipo dia de semana, hoje é quarta-feira. São tipo duas horas da tarde e tá lotadão de gente. Aqui é muito lindo, gente, sério. Gente, esse negócio aqui é muito legal. É assim, você balança esse pote aqui, só que tem que ser de uma forma muito carinhosa e gentil. Tá falando no papel. E aí vai aparecer um número pra você e você tira dentro dessas gavetinhas. Se sair uma mensagem positiva, você leva pra casa. Se sair alguma coisa relacionada má sorte, você tem que deixar aqui e amarrar nos ferrinhos que estão ali. Então eu vou ver se eu vou conseguir. Ai, meu Deus, tá na igual. Better! Uau! É boa sorte! A lua tá coberta de nuvens e você vai ter dificuldades em criar planos. Faça o seu melhor e peça ajuda para os outros. E aí você vai ter a possibilidade de conseguir have good fortune. Fortuna, boa fortuna. É que tem uns incensos ali dentro, mas o cheiro tá muito forte e afumado também. Não dá pra chegar muito perto. Eu não sei o que eu acabei de fazer, mas eu só tô seguindo o que eles estão fazendo. E a gente basicamente lavou as mãos e lavou a boca. É pra purificar ou algo assim. É, eu acho que é pra purificar, pra fazer alguma coisa assim. Tamo fazendo tudo, gente. Assim, tendo incenso, pegando papelzinha só. E aí você vai ter que ir embora, pra ficar na alma. Tá, show de rola. Tá, show de rola. Tá, show de rola. Tá, show de rola. E agora eles estão, eles têm esses saquinhos aqui. E cada saquinho tem um micobinho diferente. Nossa, eu tenho pra passar nas provas. Ai, gente, eu queria me vestir igual essas Japas. Elas são muito fofas. A gente tá comprando alguns cardões postais pra enviar aqui. Gente, então eu vou terminando o vlog por aqui. Foi muito legal o dia hoje. Eu adorei ter conhecido esse templo aqui. Ele é muito perto das coisas, não é, tipo, afastado da cidade. Dá pra você pegar o metrô e vir pra cá em, tipo, da minha faculdade até aqui. Demorou 20 minutos. Foi muito rápido. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei estar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de ter conhecido um pouquinho comigo. Eu vou fazer mais vlogs desse tipo pra mostrar pra vocês os lugares que eu tô conhecendo aqui. E é isso. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, comenta aqui embaixo. Que todo lugar que eu for, eu vou mostrando pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!